O pessoal insiste em que esse é o país da injustiça fiscal e tributária, da tributação sempre regressiva, do favorecimento, não só nos crimes de corrupção, mas na sonegação aos grandes, aos poderosos, aos que têm recursos. Aliás, os grandes sonegadores da Previdência e o trabalhador é que tem que pagar esse pato manco. Aqui nós estamos entre uma anistia de 100% ou, como propõe o PPS, de 25%, quer dizer, não favorecer tanto quem sonegou. Portanto, nós defendemos essa redução, nós defendemos o sim, alertando que a estrutura fundamental do país, que é a tributária e a das anistias fiscais, como o Senado agora aprova em relação às petrolíferas, é injusta, espúria e inaceitável. O nosso voto é sim.